Ok! Oi! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Eu sou a Ipica? Você me encerrou? Oi, gente! Eu estou aqui com o Tiozi! Olá! Oi! Hoje eles vão fazer uma live especial de Dia dos Namorados para vocês para comemorar a data e eu vou ensinar algumas palavras em português para eles relacionadas a romance porém eu vou querer que vocês me ajudem também eu vou ensinar uma e aí as outras quatro eu quero que vocês sugiram, então pode começar a lançar no chat algumas opções de frases para os meninos falarem em português, tá bom? Cada um vai falar uma frase, ok? Enquanto isso, eu vou pedir para os meninos se apresentarem Então, onde é o Tiozi? 3, 2, 3... Tiozi! Olá! Olá, Tiozi! Olá! Olá, Tiozi! Hi, pessoal! Hello! Hi, MJ! Bom dia, a gente está explicando que eles fizeram um fan saindo ontem no Rio, e agora eles estão recebendo receip. Eu sou um dia manifesto, e eu não estava sem o time de vergonha, ele ainda tem um membro sem. Eu sou um membro claro para 300 mil mil milagros. Há um e o tempo de vergonha, já estivemos com, por cima do tempo. Mas eu estou gravando muito bem-vindo. Eu sou um convocante, seu convocante me deixou um sucesso. Ti amo, é? Ti amo Mas eu já sabia o que eu tinha antes Ti amo Ti amo Ti amo Casa comigo Bom, o Juan Jun estava falando que ele está meio roubo agora Porque ontem eu pensei que ele estava sem microfone Então ele cantou tanto com vocês Que a voz acabou ficando roubo Ok? O que você quer fazer? A gente pode continuar? Eu vou te falar com quem? Então é hoje o Brasil é valentinei Então, então, todos os sobreviver Fala de portugal foram alguns pecados Elas falpunas값ambeis Agora, a gente pode acompanhar Fala de portugal sobreviver Eu posso falar com a portugal? Para portugal? Eu sou o seu suave. Eu tenho uma pergunta. Aqui é o caso de casa comigo. Aqui é o caso de casa comigo. Casa comigo é eu e a gente se casou. Vou ler uma coisa grande. Casa comigo. Posso começar? Pode. Posso começar? O pessoal da live está mandando perguntinhas ou frases românticas para os meninos do live. Porque a primeira frase que eu vou ensinar é uma que as meninas amam e que vocês podem usar nos fans signs e no show. Você vai falar depois? Então, eu vou ensinar uma pergunta. Primeira frase. É um para cada, né? Vou começar com o Junho. Você primeiro. Junho Young 먼저. Amamos vocês. Amamos vocês. Quer falar para ele o que é? Amamos vocês. 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 Vamos lá, produção. Me passa mais algumas frases, por favor. Quero receber. Quero saber se vocês vão ver alguma coisa de mim. Mas eu posso perguntar isso? Deixa eu seguir. Vamos guardar as perguntas. Para o final, ok? Ó, eu recebi aqui uma frase que eu acho que é legal. Eles falarem. Que eu vou pedir para o Junho Young falar. Junho Young study. A frase é. Oh. From A, vocês são os melhores. Que bom! From A, vocês são... From A, vocês são... Os... Os... Melhores. Melhores. Isso. 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 No, isso... Ok, alright. Ok, ok. Can you guys understand? From A, vocês são... Os melhores. Os melhores. Os melhores. Isso. Yes. From A, vocês são os melhores. Isso. Yes, good. Good job. What does it mean? What do you 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 mean? From A, you're the best. Yes. I agree. It means from A, you're the best. Eu tenho mais uma frase aqui que as meninas montaram. E agora a gente vai pro de som. Ok? Let's go. From A, vocês são... Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Isso. Yes. Alright. From A, vocês são... Tudo pra mim. Tudo pra... Tudo pra mim. Tudo pra mim. From A, vocês são tudo pra mim. Yes. Isso. Perfeito. Perfect. From A, vocês são... From A, vocês são tudo pra mim. Yes. Dozinho? Eu recebi mais uma frase, gente, vocês estão, tem umas frases aqui que é demais que não dá pra ser falada, não, mas eu vou pegar umas mais leve, tá, vocês vão com calma no juízo aí. A próxima é pro budim, ok, vamos lá? Como foi o seu dia? Isso, sim, tudo bem. A Xôzinha vai contar pra eles o que significa isso. Essa frase, ele já tinha perguntado a verdade coincidentemente, eu já falei pra ele o que significa como foi o seu dia, então ele já sabe o significado dessa frase. Os outros meninos também sabem? Sim, ele já contou pra ele. Tudo bem, então, é o mesmo? É, eu penso que é tudo bem. Sim, não. Sim, pode ser diferente, mas o dia de hoje foi o que foi, então, se você gostou de estar se divertindo, foi o que foi. Muito bem, tudo bem. E o último, o último, é o último. Vamos agora. Pão chão? Não, não, não. Pão chão. Pão chão. Eu não sou boa com coreano, gente, olha só. A sua frase é... From A, quero ver vocês. Eu vou ensinar o V pra ele. It's not like a bear. It's bear. From A, quero ver vocês. This is from A, I'm with you. From A, quero ver vocês, São Paulo. Perfect. Oh, quero ver vocês. Oh, quero ver vocês. What do you think of us to tell them that they want to see you and the name of each city? Recife, Fortaleza, São Paulo. Then the members say, quero ver vocês and the city's name. Oh, good. Quero ver vocês, Recife. Grande governo. Quero ver vocês. Quero ver vocês. Quero ver vocês. Recife. Recife. Ok. Próximo é Fortaleza, que a gente vai falar. Pode ser o John Hill pra falar? Quero ver vocês, Fortaleza. Próximo. Ótimo. E qual que falta São Paulo? São Paulo. Quem quer falar São Paulo? São Paulo. Quero ver vocês, São Paulo, no show. Uh. Tá ótimo. Ficou ótimo. E agora, a gente vai fazer uma brincadeira. Enquanto a gente faz a brincadeira, vocês podem pedir algumas músicas que vocês querem ouvir eles cantando. Vocês estão vendo que ele já tá aqui com uma guitarrinha prontíssimo pra fazer uma musiquinha pra vocês. Não vai ser igual show, claro, porque pra ver tudo que vai acontecer se tem com progresso pro show ou pros consignos, onde eles vão fazer umas minis apresentações. Aqui a gente vai só dar uma palinha pra vocês. Enquanto eles fazem a brincadeira, vocês podem escolher as músicas que vocês querem ouvir e eu passo pra eles. Fechado? A brincadeira que a gente quer falar isso pra eles, que eu contei tudo isso? Pode continuar depois. Tá bom. A brincadeira chama Eu Te Amo. Funciona da seguinte maneira. Um vai virar pro outro e vai falar Eu Te Amo. Só que tem que ser feito olhando nos olhos e não pode rir. Quem rir perde a brincadeira. E eles podem aceitar ou não o Eu Te Amo do coleguinha. E a graça vai ser a gente ver qual vai ser a reação deles a receber um Eu Te Amo profundo olhando nos olhos. Tá bom? Ok, 이제 게임을 하나 진행할 텐데 멤버들이 옆에 있는 멤버의 눈을 보면서 사랑해, 안 그러면 Te Amo, Eu Te Amo 이런 거를 얘기를 해야 됩니다. 진지한 얼굴, 웃으면 안 돼요? Do you guys, do you guys know? 웃으면 진 건가요? 네, 웃으면 진 건가요? You guys know I Love You Game? I Love You. No. Like this. Like this. Like this. Memo que eu quero assistir 중에 팬분들이 듣고 싶은 곡을 저희가 요청했어요. 댓글로 많이 남겨달라고 하셨으니까 게임 후에는 그러면 이 곡을 들려주시면 좋을 것 같습니다. 네. Ok, ok. 알겠습니다. 아 신청해라 여기 бу기요? 아 가면 쪽으로 우리를 시작할까? 아 그냥 mete 이라고? 아 진짜 잘 모르겠어? 그래? 알죠? 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 알죠. notice우. 알죠? 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 Mas aí ele burla porque ele não pode olhar no olho dele, ele tá de óculos Ele tá trapaceando Eu acho que podia fazer de novo pra gente definir quem venceu, porque o único que viu foi o Rodin Eu acho que você gostaria de pedir uma prenda. Alguém quer perder paga uma prenda? Eles querem que alguém pague um mico. Aqui a gente chama de mico. Vamos ver. Então vai. Como que eles vão fazer? Que prenda? Que mico eles querem? Eu acho que eles querem. Não, não, não. 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 Ok. Ok? Vamos começar de lá pra cá agora? Pode ser? Ah, ok. Eu amo. 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 Eu amo você Eu amo você O que eu conheço? Aqui não é a minha vida Eu amo você I love you Que macho Sarana Ozinho A gente perde alguém, pelo amor de Deus Alguém perde esse jogo Alguém tem que perder Por que ninguém ia perder esse jogo Acho que eles se amam demais Eles nem conseguem brincar Posso continuar? Então vamos continuar As fans pediram algumas músicas E acho que o manager já passou pra eles E vocês vão tocar as músicas que as fans pediram Certo? Enquanto eles tocam as músicas Eu vou pedir pra vocês fazerem perguntas Eu vou escolher 5 perguntas Pode ser sobre qualquer coisa Sobre cultura, sobre eles Curiosidades Gente aproveita esse momento pra fazer perguntas boas Não perguntem coisas que eles já vão responder em outras entrevistas Esse momento é de vocês Escolham perguntas legais Que aí a gente faz 5 perguntas pra eles Então escolham com sabedoria Enquanto eles vão tocar a música pra vocês Tá bom? Carol, acho que tem que passar as músicas pra eles Porque... Eu não tenho as músicas Não tem? Tá, então eu vou passar Tá? A música mais solicitada que eu vi nos comentários É Not Without You Not Without You Not Without You Não Without You Eu vou passar Let's go This is Brazil's Valentine's Day So this is for you O short of the song It's not If you fly It's not I'm a little It's not You and I You and I You and I It's not It's not It's not It's not How does it feel It? You and I I'm a I'm happy Together This is I It is not I'm not mangro It is true 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 Oh 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 resign TOTACO 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 Eu vou me ler tudo, like my heart and a wave Eu vou me ler o meu correntino Eu vou me ler tudo, como eu quero ir Eu vou me ler tudo, como eu quero ir Eu vou me ler tudo, como eu quero ir A CIDADE NO BRASIL 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 Obtetei, cozinharia, pobreza e de It is you, it is you Nal gado por ele morando You're real Alza da, 태양이 잠시 숨는 대로 무지개 동산엔 아침이 올 거야 알잖아 모든 게 사라져간대로 우리의 약속은 잊지 않을 거야 우리의 약속은 잊지 않을 거야 Bom, vamos lá. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso. Então eu acho que é uma coisa que eu acho. A segunda pergunta é qual comida vocês mais gostaram? A segunda pergunta é, o Brasil está lá com o que mais gostaram? O que é mais gostoso? Eu vou lá para o Vikings. Víquins. 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 É porque eles comeram muita coisa. Logo no dia que eles conseguiram chegar, pisar no Rio, que foi a primeira cidade deles. E eles foram um restaurante que servia carne, que servia hambúrguer. Então a comida de lá foi muito, muito, muito boa para eles. Víquins. 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 E antes de ter sido uma mini churrascaria ali, ele gostou bastante. Esse foi o prato brasileiro dele. Joian disse que também o churrasco que eles comeram e eles tem que escolher o tipo de carne, né? Ele não sabe que tipo de carne que ele comeu, mas ele ficou bem marcado, ele gostou bastante também. Bom, a terceira pergunta que eu deixei escrita aqui, que pedi dos comentários, foi quando foi mais divertido até então, né? Depois que eles pisaram aqui em terras brasileiras. O que foi mais divertido? O que foi divertido? Tempo de repente? É claro, é divertido. Fim de janeiro, é divertido. Fim de janeiro, é divertido. Fim de janeiro, no meu fãn. Eu acho que a mãe которая estaciona muito irritada, porque aconteceu muito no meu nono e eu quero fazer uma reconstrução para também. Um fãn, um fãn. E ela disse que essa é a minha primeira famille meet, então ele disse que essa é a minha primeira famíliaное permanente também também Eu também não tenho nada. Ela disse que essa é a minha primeira família amiga, eu não estou muito divertido. E a pessoa falou que sim, ele também é a primeira vez que ele participa de um fã-me-ting. Então foi um momento que ele ficou bem marcado para ele. G1 me dá... Eu sou um vocal vocal sãco, que ele subira um fã. E eu tenho um bão, que está quando ele está no fundo, eu sou um cão de cor que ele esteus. Ele também está na bão logo que está no fundo de excited, mas agora eu sou, A smoking fã-me-ting já estava no fundo. Eu não sou um fogo tão grande em um fã-me-ting. Eu preciso dar apenas um fã-me-ting a globe eu estava a fã-me-ting. Então eu vou abrir a fã-me-ting. Bom, então não tem outra resposta, não sei o que foi o Open Meeting, e eles falaram que foi tão, tão, tão bom o momento ali, que eles estão muito animados e muito ansiosos para o dia 17, que vai acontecer o show em São Paulo, né? Teve uma música que os fãs prepararam num evento, de levantar umas luzinhas enquanto eles cantavam, né? Então, ficam balançando e isso foi muito emocionante para eles. Então, eles estão bem ansiosos para fazer esse show em São Paulo, porque eles querem ter mais e mais recordações muito boas. Tio, posso contar a história da fã, da lanterna para eles, desse momento? Aproveitar que a gente está na live, porque teve uma situação que foi muito comentada, não sei se eles perceberam. As fãs no meio do show, elas estavam tão hipnotizadas neles, que elas esperaram a fã-líder, vamos falar assim, falar da lanterna. Então, a fã estava, tipo, de frente para eles, e ela virou do nada, com a lanterna. Lanterna! E todo mundo levantou a lanterna de uma vez. E eles ficavam tipo, mas por que essa pessoa está virando do nada? E a fã-líder estava avisando todas outras, e eles ficaram, meu Deus, olha o que aconteceu. E isso foi muito legal. A gente queria agradecer a esta fã e todos, todo mundo fez as luzes, porque eles ficaram muito emocionados com isso. Na hora, as meninas já falaram que o olho deles encheu de lágrima. Pode contar para eles. Se você quiser, se alguém que eleveu um cara que me encontrou상? Ah, já vem, eu vi, eu vi. Se você quiser vídeo de jesson. Especialmente, tem uma por favor, eles vão ter que você nos botar um tipo, depois ele deixa para poder mostrar uma coisa. Então, mas a gente entra na hora e de ouvir nossa é assim. A gente se viu, sim, que eu preciso fazer uma coisa? Eu não consigo ver o que eu faço. Eu não consigo ver. Eu consigo ver. Eu não consigo ver. Eu consigo ver. Eu consigo ver. Eu consigo ver. Eu consigo ver. A última pergunta. Não é só conversar. Se você não consegue ver. Não. Eu não consigo ver. 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 Então eles falaram que não. Nem um pouco. E quando eles estavam na parede. Eles se acostumavam a trabalhar. E viver mais de noite. Então eles não precisavam nem se preocupar com a questão de o horário. É isso. É porque nosso horário já deu na verdade. Então a gente não pode continuar com perguntas. Mas o pessoal está bombando no site. Ou no chat que eu estou vendo aqui. E então eu vou finalizar a live com eles. Tá bom. Eu vou pedir para eles darem um tchau. Deixarem uma mensagem para vocês. E eu quero falar o seguinte. Que a experiência de ver eles cantando ao vivo é maravilhoso. Estou aqui do lado para provar. Então quem puder ir para os fan meetings. Para os fan sites. E para o show. Vá. Porque não vai se arrepender. Então meninos por favor. Deixem uma mensagem para os fans de vocês. Desejem um feliz valentine's day. Deixem uma mensagem para os fans de vocês. Deixem uma mensagem para vocês. Deixem uma mensagem para vocês. E eu acho que o gente tem de ver. Fãs de fans de fãs. Fãs de 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 fãs. Deixem uma mensagem para vocês. Assim como eu estou feliz que saan paulo. Então. Eu quero agradecer vocês novamente. Em cidade de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. Eu realmente quero agradecer. Obrigado. Até amanhã. Obrigado. 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 Muito obrigado. Quero ver com vocês. Quero ver com vocês. Pessoal, pra quem quiser comprar ingressos, é só acessar o site. www.hwstar.com.br . Se vocês entrarem no Instagram, e no Facebook, e no Twitter, também tem um link pra vocês comprarem. Tchau. 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 Acabou, gente? Tchau.